Parece que as coisas de uma ou de outra chegariam até esse ponto Na verdade eu não queria que a nossa história chegasse até esse ponto Mas a tinta da caneta estava gasta então sou teu para dar um ponto Eu estou farto de desculpas, sem sentido, miúda, eu não sou tonto Só porque eu não comprei um iPhone X, já me trataste tipo sou teu ex E fui-me divo para me enganares, com aquela helicóptero lá dos três andares Agora dizes que pretendes voltar, eu sei, porque eu tenho uma outra três mansões No way, dor de cotovelo é o teu nome, já notei Só posso mesmo agradecer a Deus, isso é dor de cotovelo, né? Estou a render, isso é dor de cotovelo, né? Ah, yeah, a gaja está a render, isso é dor de cotovelo, né? Ah, hey, hey, estou a render, isso é dor de cotovelo, né? Ah, yeah, a gaja está a render Até parece que chegou o fim do mundo dela Do jeito que é direto até parece vela Ela faz de tudo para namorar um milionário Comprei um BMW, gravou meu nome, ex-milionário E ela quer voltar, porque a idade tão pesada Descobriu que aquela helicóptero só queria lhe usar Beleza não é tudo no mundo de quem tem Podem te comprar, tipo tão beber três sem Miúda, esse make-up não é de nada Põe-te meio linda, mas não vales nada Não tens motivo para me enganares Com aquela helicóptero lá dos três andares Agora dizes que pertenes voltar Eu sei, porque eu tenho malta três mansões No way, dor de cotovelo é o teu nome Já notei, só posso mesmo agradecer a Deus Isso é dor de cotovelo, né? Ah, yeah, estou a render Isso é dor de cotovelo, né? Ah, yeah, a gaja está a render Isso é dor de cotovelo, né? Ah, hey, hey, estou a render Isso é dor de cotovelo, né? Ah, yeah, a gaja está a render Yo, às vezes eu preciso respeitar O homem com quem tu namoras, you know? Não troque ele Só porque um cota apareceu ali com o tap, you know what I'm saying São essas pequenas brincadeiras Que acabam trazendo um grande sofrimento O arrependimento de verdade E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal